Beleza meus amigos do YouTube, beleza? Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Jair José Pereira, eu moro aqui na cidade de Lausanne, na Suíça, e faço vídeos da Suíça, da França e outros lugares aqui da Europa. Apresentando um pouco aí pra vocês das paisagens, dos lugares, novidades, curiosidades, coisas que a gente vê aqui no dia a dia na Suíça, que poucas pessoas às vezes teriam a oportunidade de conhecer esses lugares, eu procuro passar isso de uma forma diferente, irreverente, um pouco humorística, um pouco meio caipira de ser, errando algumas coisas, mas sempre procurando passar alguma coisa legal pra vocês. Bom, no vídeo anterior, se vocês procurarem aí na playlist onde tá escrito Tessã ou Titino, tem essa série de vídeos aí que eu tô fazendo indo pra parte da Suíça italiana. No vídeo anterior, a gente passou o túnel de São Gotardo, o túnel, o maior túnel do mundo, sendo essa a parte ferroviária, a parte automobilística, onde passa os veículos, é a terceira maior do mundo, que sendo a primeira, parece, se eu não me engano, fica na Noruega. Bom, acabamos de passar no vídeo anteriormente o túnel, logo que você termina de passar o túnel, a gente chega num posto bem grande, que é uma referência ali de parada pra turista, pra tudo mais, pra gente tomar um café, comprar algum souvenir, algumas lembranças, relaxar um pouco, descansar um pouco, pra seguir viagem. É um posto bem grande, com vários tipos de serviços, banheiros, muito movimentado, por se tratar de um posto de turista e autoestrada e uma distância relativa de outros próximos. Então, como vocês viram no começo do vídeo, é uma saída de um posto bem grande. Agora estamos pegando aqui, se eu não estiver enganado, a A2, essa é uma importante via que liga aí a Suíça, a Áustria, a Itália, etc., a Alemanha, etc. É uma importantíssima via de grande trânsito de turistas desses países aí. Bem sinalizada, uma via bem conservada, com paisagens exuberantes e a velocidade aí ela varia bastante porque tem alguns trechos em obra, mas na média é 120, 100, 120, 100 até 80, dependendo o trecho e entroncamento de cidades. Nesse trecho ainda, a gente vai seguir ainda por um certo pedaço e depois a gente vai sair pra ainda pra parte da Suíça. Aqui já estamos, na verdade, na parte da Suíça italiana. Digo parte Suíça italiana, não é que a Suíça se divide. Ela se divide linguisticamente, ou seja, são quatro línguas faladas na Suíça, que é o francês, o suíço-alemão, o suíço-italiano e o romons, sendo as três línguas as mais importantes, que é o suíço, o francês e o italiano. A gente vai chegar bem próximo do Lago Margiori, é um lago muito bonito, destaque na Suíça por ter uma beleza muito única, entre vales e várias outras paisagens. Esse lago se destaca muito na Suíça e é muito visitado por turistas de todo o mundo, com vários hotéis, pousadas, imensas mansões, propriedades de valores exorbitantes, se encontra ao lago do Lago Margiori. E grandes hotéis. Eu fiquei num hotel bem, praticamente, dentro do lago, né? Sendo que parte do hotel dava parte do lago. Vocês verão na sequência do vídeo o hotel, vou mostrar pra vocês um pouco da parte do hotel, alguns serviços oferecidos pelo hotel. básico, evidente, e muito legal ali a saída, a sacada do hotel, tem piscina, piscina interior, massagem, muito bonito, vocês vão ver na sequência do vídeo aí. Muitos túneis, né, ao longo da rodovia, como vocês podem presenciar, sendo que a gente passou pelo Sangotar, que é o maior túnel do mundo, no vídeo anterior. Basta você procurar aí nos meus vídeos aí, na playlist, ou se não, digitar aí na caixa de procura aí o túnel maior do mundo. São encantadoras as paisagens que a gente vai vendo ao longo da viagem. A cada quilômetro que você passa, você consegue, você tem uma visão diferente, de ângulos diferentes, de montanhas diferentes, e isso vai acrescentando conhecimento, vai enriquecendo o passeio, porque você deixa de pensar em outras coisas, e fica vendo a beleza dessas montanhas, dessas paisagens. E tem muita coisa a ser explorado, a gente não consegue explorar tudo ao mesmo tempo, porque como a Suíça é um país que tem vários pontos turísticos, não tem como você se determinar, dizer, vou conhecer tudo. Então a gente se programa previamente para ir em determinados lugares, e tenta seguir aquele espaço para não fugir muito do passeio, do passeio, porque senão você acaba não vendo nada, porque para muito, fica vendo muita coisa, é beleza e paisagem o tempo todo. Então eu programei a viagem para ir em um determinado lugar, e a viagem acabou se tornando muito gostosa, porque o próprio caminho em si já é um passeio. Olha como as paisagens são bonitas. Muitos túneis, muita, muita beleza. A gente vê coisas que impressionam aos olhos. Muitos túneis Como vocês podem ver Passei por vários túneis Cortam essas montanhas Muito bem cuidado Muito tecnologia investida Galera espero que vocês tenham curtido esses vídeos Eu procuro de uma forma Diferente passar um pouco Para vocês o que eu vejo Em todo o meu dia a dia É feito com muito carinho E muita dedicação para vocês Eu gosto É um prazer para mim Eu gosto de fazer vídeo Por isso faço e gosto de postar no Youtube Para passar um pouco para vocês A gravação está sendo feita após o vídeo Para poder ter uma gravação com um pouco mais de qualidade E assim poder Descrever um pouco melhor a paisagem Segue aí no próximo vídeo Vai ficar legal Vocês vão conhecer o hotel Eu vou conhecer mais um pedaço de estrada da paisagem Até chegar lá no hotel Vocês vão curtir aí Tá bom? Um abraço Valeu galera Tudo de bom Dá um joinha no vídeo Compartilha Se inscreva no canal E clica ali no sininho Para você receber as notificações Sempre que houver vídeo novo Fica comigo aí Vamos curtindo essas estradas Vamos curtindo essas paisagens I make it stronger I keep it free I keep it free All the dreams I have Are what you see Love is him Love is him I keep it free Tchau, tchau.